A gocada de roupa combinando com a dedeira O cordão tá estralando e o fuzilzão na bandoleira E minha chave dá na veira, que é minha Porsche Panamera Que é o verdadeiro motel de piranha interesseira Só que é bandida e gerente, viu destaque no meu dom E o brilho das minhas lentes, sabe nós tá mais pra frente Oi, desce a buceta pra gente, a buceta pra gente Eu tô pique, adestrador, comendo cadela carente Oi, desce a buceta pra gente, a buceta pra gente Se você dança direito, vai ganhar entorpecente Oi, desce a buceta pra gente, a buceta pra gente Se você dança direito, o B1 dá o entorpecente Oi, desce a buceta pra gente, a buceta pra gente Eu tô pique, adestrador, comendo cadela carente Putaria, putaria, morena já senta de noite loira na madruga e a ruiva de dia Putaria, putaria, morena já senta de noite loira na madruga e a ruiva de dia Putaria, putaria, morena já senta de noite loira na madruga e a ruiva de dia Cola cuponte pra andar de nave, garrafa de uísque virou brincadeira Mas ela sabe não fica no quase, vai descer no chão e arrasta a rapeta Escondo minha onda atrás da minha lupa, olhando pra mina que tá na disputa Mini rebola, ela brinca com a bunda, ainda até de tapa com cara de puta Vamos brincando assim, vai, vamos brincando assim, desce giga, só me rebola, aqui for melhor, eu pego pra mim Vai, vamos brincando assim, vamos brincando assim, desce giga, só me rebola, aqui for melhor, eu pego pra mim Nós aplica o set mesmo, ela fica impressionada, o vulgo estampado na peita Deixa ela interessada, camisa 10, faixa preta, treinado pela alcaida O meu bonde é o mais falado, os vulgo pitbull de raça Revoada dos amigos, tu tem que dançar pelada Revoada dos amigos, tu tem que dançar pelada Vai, faz assim, joga a buceta na minha cara Essa menina é louca, a bunda dela é uma miragem, ela se molha toda Quando vê a bandidagem, vem tirando a roupa Doida querendo homenagem, com os criados a boca Que é safadeza e sacanagem Então vem novinha, sapequinha, senta pros criados a lojinha Então vem novinha, sapequinha, senta pros criados a lojinha Ela joga buceta, ela quer pau Essa puta sentando é fora do normal Essa pia é predadora, eu passo a rudo na geral Faz carinha de safada na hora do bacaná Chupando com a boca quente, ela vai se saciar Depois de quinze minutos, na sua boca eu vou gozar Sping Love, Sping Love, Bola Gato 69 Sping Love, Sping Love, Bola Gato 69 Ping Love, Sping Love, Bola Gato 69 Sping Love, Sping Love, Bola Gato 69 Sping Love, Sping Love, Bola Gato 69 Pega a visão, diretamente de Nova York, lá de Nova Jazz Doce DJые 15 Desses caras eu sou fã Ir À sua esquerda só quer band de gerente Viu destaque no meu putaria Putaria Morena já senta de noite, loira na madruga e a ruiva de cá